Irmãos na vida real Rodrigo e Felipe Simas serão rivais em Salve-se Quem Puder Rodrigo Simas vai entrar em cena em Salve-se Quem Puder contra Senando com Juliana Paiva. O ator substitui José Condessa que fazia par com a mocinha e abandonou a novela da Globo para fazer outra em Portugal. Rodrigo não vai assumir o personagem do colega que interpretava Juan. Ele fará outro papel e disputará o coração da protagonista Luna que é apaixonada por Theo, vivido por Felipe Simas. Na vida real os atores são irmãos parecidos e facilmente confundidos. Para não haver essa confusão, a equipe da trama deverá investir numa caracterização que disfarce a grande semelhança física entre eles. Por sua vez, José Condessa não poderá voltar às gravações de Salve-se Quem Puder. Antes da pandemia de coronavírus interromper as gravações da novela em março, o ator português havia acertado que protagonizaria uma novela em seu país. Para gravar a trama brasileira José Condessa já tinha avisado a Globo que estava envolvido com outros projetos, e foi convencido a fazer uma participação. O retorno dos trabalhos de Salve-se Quem Puder em agosto se coincidiram com o começo da outra novela. A TVI liberou por mais duas semanas para o galã voltar ao Brasil e gravar algum desfecho para Juan, mas como não há uma data certa para as gravações acontecerem, a Globo não pôde aceitar a oferta da emissora portuguesa. Como consequência da ausência do personagem, o autor Daniel Ortiz teve que reescrever 40 capítulos de Salve-se Quem Puder que deverá permanecer no ar até janeiro de 2021. A TVI liberou por mais duas semanas.